Olá mulheres telespectadores da TV Assembleia, com este programa, o terceiro do mês de outubro, estamos dedicando ao movimento internacional de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa. Já estamos iniciando o novembro azul e esse assunto também interessa as mulheres, pois está comprovado que os homens cuidam muito menos de sua saúde do que as mulheres e em outubro o foco será o câncer de próstata. É o poder legislativo consciente na luta contra o câncer de mama e de próstata. Durante o mês de outubro, várias ações foram desenvolvidas neste poder. A Frente Parlamentar em Defesa da Mulher realizou uma audiência pública. Os deputados resolveram contribuir com 20 mil reais cada um para apoiar a campanha. E no último dia 27, aconteceram mais duas ações. O café com prosa cor-de-rosa em conjunto com o movimento das mulheres do Legislativo e uma sessão especial requerida pela deputada Raquel Marques para homenagear instituições e personalidades que colaboram com o movimento Outubro Rosa aqui no Ceará. Esta semana, vamos receber no programa a doutora Karenine Vieira Nogueira, médica oncologista do Centro de Oncologia Leonardo da Vinci, da Quimio Clínico e do Oncocentro. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Ela fez uma palestra sobre câncer de mama com o tema Um toque pode salvar sua vida, esclarecendo pontos importantes sobre a prevenção do câncer de mama. O câncer de mama é o segundo tipo de doença mais frequente no mundo e apesar de também atingir os homens, as mulheres acima de 35 anos são o principal alvo. Ela foi convidada para o Café com Prosa Cor-de-Rosa, um evento promovido pelo Programa de Reflexão do Amanhã, o PROSA, realizado pelo Departamento de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, numa parceria com o Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Acompanhamos também o Desfile das Vitoriosas, mulheres acometidas de câncer e que venceram a doença. Conversamos com algumas delas. Não saia daí, você vai se emocionar com essas histórias. Filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood São irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas São donas de casa, professoras bailarinas Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira Saúde ao povo e pede passagem à mulher brasileira Estamos de volta acompanhando agora o Café com Prosa Cor-de-Rosa. O Café com Prosa Cor-de-Rosa foi uma ação do Departamento de Recursos Humanos da Assembleia que criou o Programa de Reflexão do Amanhã, PROSA. O evento foi realizado em parceria com o Movimento das Mulheres do Legislativo. Na programação, além de uma recepção carinhosa a todas as mulheres regada a um farto café da manhã, elas puderam assistir a uma palestra com o tema Um toque pode salvar sua vida ministrada pela médica mastologista Karenine Vieira Nogueira que falou sobre o que é o câncer, suas características, tratamento e terapia. A abertura do evento foi feita pela diretora de recursos humanos Gorete Macedo. Em seguida, a presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo cearense, ex-deputada Meire Costa Lima, fez a apresentação do movimento e falou da importância da parceria com o PROSA. Estamos muito satisfeitos nessa parceria com o PROSA, nessa parceria que só vem de sumar aqui dentro desta casa, fazendo a parte delas de palestras, enfim, e nós fazendo a nossa parte que é o social. Como temos feito ao longo desse tempo, tanto ajudando os nossos irmãos cearense, a nossa missão, a missão do movimento é essa, ajudar aqueles que mais precisam e nós, unindo aqui, estamos com essa mentalidade. Em seguida, veio a palestra da doutora Karenine Vieira Nogueira, que explicou em detalhes o que é o câncer e os fatores de risco, bem como todas as fases do tratamento e tipos de terapia. A força mais eficaz de cura do câncer de mama é a detecção precoce. Por isso que a conta do outro por voz é tão importante para lidar a mulher e nem fazer a homografia. A homografia é chata, dói. O chefe de gabinete do presidente da Assembleia, doutor Roberto Monteiro, destacou a importância da união entre Departamento de Recursos Humanos, PROSA e o Movimento das Mulheres do Legislativo, bem como com a associação dos servidores da Assembleia, a ASSALSE. É uma alegria muito grande para a Assembleia. O presidente José Albuquerque fica muito feliz, tem apoiado de todas as formas possíveis, todas as ações, tanto do movimento quanto do PROSA, porque são dois programas de pessoas que são bonitas fisicamente, muito inteligentes todas e têm um diferencial grande. E encerrando o café com PROSA cor-de-rosa, todas assistiram a um desfile das vitoriosas, mulheres que foram acometidas de câncer de mama e venceram a doença. Acompanhe alguns depoimentos. Eu fiz o autoexame e no autoexame, no toque da mama, eu descobri um nódulo, achei uma coisa estranha. E procurei uma mastologista, onde ela pediu todos os exames e deu no ultrassom mamário. Depois fiz mamografia e deu que o tumor já estava um pouco grande, ela resolveu fazer a mastectomia para evitar futuros problemas. Foi muito difícil, é um tratamento doloroso, sofrido. Para mim o mais difícil não foi nem o diagnóstico, mas a queda do cabelo foi muito difícil para mim, porque a vaidade da mulher e o cabelo era grande e eu sofri muito por ter ficado careca. Mas quando a gente tem Deus no coração, a gente entende que tudo passa, tudo tem um propósito. E hoje o nosso objetivo é mostrar que há vida após o câncer, porque quando a gente está com a doença, a gente acha que vai morrer. A primeira coisa que aparece é que vai morrer. Mas a gente vê que há vida após o câncer e eu estou aqui hoje curada com três anos. Eu passei a mão no peito, aí senti o caroço. Foi um domingo, foi na segunda-feira, já fui logo ao médico. Aí o médico foi lá no Instituto do IPCC ali, aí lá eu tinha uma amiga lá, ela conseguiu a homografia urgente, né? Eu fiz a homografia. Tive sorte que o médico ia assinar o laudo por 15 dias, já vinha assinar o laudo, só foi 15 dias. Aí quando eu fui ao mastologista, o doutor Paulo Aguiar, lá no Hospital Geral, ele foi, olhou, fez a biópsia, detectou o câncer, né? Aí ele marcou, foi muito ligeiro a minha cirurgia, muito ligeiro. Um mês de tratamento, um mês que eu fiz todos os exames, ele já me operou. Graças a Deus, eu tenho muita fé e força que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente realmente cai, é natural, mas com muita força, com muita fé, com o apoio dos meus familiares, eu consegui superar e hoje eu estou aqui contando a história. E hoje faz parte do movimento das Mulheres do Legislativo, como é que você faz o balanço desse evento, Adriana? Olha, é um evento que vem fechar o Outubro Rosa. Nós, Mulheres do Legislativo, nós abraçamos esta causa, nós participamos de audiências públicas, nós participamos de bicicletadas, nós participamos da Caminhada Rosa e fechamos com o desfile das Vitoriosas, que vem alertar a população cearense sobre a necessidade de fazer a mamografia, o diagnóstico precoce. Isso é que é importante. A deputada Raquel Marques, do PT, parabenizou pela homenagem e destacou o trabalho da Assembleia dentro do movimento Outubro Rosa. A Assembleia abraçou aqui o Outubro Rosa de forma muito vigorosa, através do PROSA, do movimento de mulheres, através da frente parlamentar, fizemos uma audiência pública. Então, nós todos também nos sentimos juntos com vocês, mobilizados em torno desse mês, do Outubro Rosa, que nos mobiliza e nos leva a essa consciência, alertando as mulheres, que é possível prevenir, e principalmente fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce pode significar a cura do câncer de mama. A deputada Silvana Oliveira, do PMDB, também destacou a importância do movimento e do trabalho da frente parlamentar em defesa da mulher. A gente tem abraçado a realidade das mulheres, porque às vezes, vamos fazer a mamografia, vamos fazer a mamografia. Mas, gente, a realidade tem que ser dita. As mulheres estão com a mamografia na mão sem ter como fazer a biópsia. A gente tem que conversar abertamente. É uma realidade. Então, por iniciativa aqui dos nossos colegas, eu e a deputada Raquel Marques, também abraçamos. A gente destinou uma pequena parte, mas já é alguma coisa, cabe deputado, 20 mil reais das suas... Verbo de... de... É o que chamou? É a... É... Não... PCF. Do PCF para doar para o ICC, a fim de que seja convertido em biópsia de mama. Então, isso é uma atitude da Assembleia Legislativa. Não foi iniciativa minha, mas acaba sendo iniciativa de todos nós. A deputada Augusta Brito, do PCdoB, também prestigiou o café com prosa. Desde o início do mês, a gente percebe várias ações, vários deputados, pronunciamentos na tribuna, enfim, nós tivemos também uma audiência pública para debater realmente quais são as ações com várias mulheres, com várias pessoas representantes, também da Comissão de Saúde, enfim, junto com a Comissão da Juventude, onde foram debatidos vários pontos. E mais do que isso, né? A gente percebeu que o grande problema, hoje em dia, não é a questão da mamografia em si, mas sim do resultado das biópsias, que demora muito até que as mulheres possam ter tanto o acesso como o resultado também desse exame. Então, a gente... Vários deputados se mobilizaram e fizeram uma emenda conjunta que cada um vai destinar 20 mil reais do seu PCF para que seja feito esse exame de biópsia. E aí a gente está possibilitando mais de 5 mil mulheres que possam ter esse atendimento o mais rápido possível. Então, foi uma maneira mais direta que nós tivemos, assim, vendo essa grande questão, essa grande demanda, solicitação também das mulheres e que a gente pôde ajudar diretamente dentre outras ações, várias ações estão acontecendo, nós tivemos hoje homenagens, homenagens do Outubro Rosa. Agora nós vamos ter uma sessão solene exatamente para homenagear várias mulheres que conseguiram realmente ultrapassar a questão do câncer de mama, que estão aí vivendo felizes e, com certeza, sim, já superando tudo isso, que não é fácil, mas que já superaram realmente toda essa questão de driblar, de vencer um câncer. Então, várias ações estão acontecendo na Assembleia, a Assembleia está e a gente espera que não fique só nesse mês de outubro. A gente quer fazer um acompanhamento, realmente, para todo ano, para que essas mulheres possam cada vez mais ter acesso à saúde, cada vez mais ter acesso, realmente, a esses exames que são necessários para ter o diagnóstico, quanto antes, realmente, visto que não existe uma prevenção. A gente sabe que a questão do câncer de mama, quanto antes ele for diagnosticado, mais fácil é a recuperação, o tratamento, enfim. Então, a importância é que esses exames realmente sejam dados o diagnóstico o mais rápido possível.